Moreira da Silva contra 007 Sexo e violência no mais espetacular filme de espionagem Do famoso diretor americano Abelardo Chacrinha Barbosa Com James Bond, Cláudia Cardinale e Edson Arantes do Nascimento Começa o filme contra o 007 Jogando em Santos como a Cláudia Cardinale Com seu decote italiano ela é tão bela Que ninguém vê o James Bond junto dela Os dois se hospedam na concentração do Santos Entre tantos ninguém sabe porque é Que ela desfila de biquíni na piscina E na maior intimidade com o Pelé A bonitinha não percebe a tabelinha que ele faz Ela controla a Cardinale, dá-lhe um beijo e avança mais Gol do Brasil O temperamento latino é fogo E nesse instante James Bond dá o flagrante Diz que Pelé tem que pagar pelo que fez Então em luta corporal, o 07 Vai abater o jogador com soco inglês Porém Moreira até assistir a toda cena Entra sem pena, vai no sétimo e manda o pé Rabo de arraia e antes que caia, dá-lhe um toco Apara o soco e livra a cara do Pelé Moreira leva James Bond para o dobs E na fofoca, mais fofoca que eu já vi Vem jornalista, embaixador, inglês e rita E entra na fita, todo Itamaratia E Moreira leva Cláudia Cardinale Para jogar um pifipafo em Guarujá Vão a bolichem, comem pizza lá no Brás E cantam samba de Vinícius de Moraes Cláudia confessa o seu amor por morangueira Traz a besteira de dizer que o ama com fé Só foi a Santos com 0, 07 Para ajudá-lo a raptar nosso Pelé Roubar Pelé para não jogar contra a Inglaterra Porque os ingleses sofrem de alucinação E toda noite vem um fantasma de chuteiras Fazendo gol no gol da sua seleção E vem o time brasileiro se sagrando campeão Termina o filme com Moreira dando um drible no espião O James Bond é derrotado e acabou sua missão Oh, 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 oh